Olá pessoal, tudo bem com vocês? Turminha, hoje a gente quer estar aqui para explicar a nossa liçãozinha de casa, vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos fazer essa matriz aqui, ó, esse para casa, tá bem? E antes de qualquer coisa, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o maluíno e pedir para a mamãe, para o papai e o que eles tiverem aí com vocês para colocar a data, tá bom? Vamos terminar bastante o espiritinho do maluíno de vocês, tá bom pessoal? E olha só que o rime está escrito assim, ó, com a ajuda da mamãe e do papai, desce em 10 indiozinhos na canoa e ensine a música a eles. Aí aqui do ladinho está a musiquinha dos 10 indiozinhos, vamos cantar para nós se lembrarmos, vamos lá? 1, 2, 3 indiozinhos, 4, 5, 6 indiozinhos, 7, 8, 9 indiozinhos, 10 no pequeno. E o pequeno bote ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaraça cresceu. E o pequeno bote dos indiozinhos quase, quase virou, mas não virou, só balançou. Muito bem, Flamengo, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pintar a nossa canoa, tá bom? E aqui dentro vocês vão desenhar 10 indiozinhos, combinado? Olha só, a gente vai desenhar um indiozinho para vocês poderem pintar, tá? Fazer as perninhas um pouco com o card dele. Fazer os olhinhos, o nariz lindo e a boquinha. Fazer o barulhinho. E faz as perninhas, né? Olha só, a tia Cat já fez um, tá bem? Podem desenhar do jeitinho de vocês, combinado por mim. E aí, ó, vocês vão desenhando os outros indiozinhos, tá bom? Ó, tia Cat fez um lugar, a tia Cat vai fazer outro. Faz um desenho bem colorido, bem bonito, tá bom, pessoal? Arrasa esses desenhos, hein? E aí, o branco, o branco, o branco aqui, ó, vem. Ai, coisinho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí, o branco. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, já desenhei o que é esse e agora eu vou desenhar os outros sete indiozinhos, né? Nós temos que desenhar quantos indiozinhos mesmo, toquinha? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bom, pessoal, bem lindo, lindo mesmo, tá? E aí, gente, você vai terminar e vai me mostrar pra vocês, tá bom? Tá, não é isso aqui? A gente vai terminar e nós vamos contar juntos, tá bom, pessoal? Pronto, vamos contar pra vocês que a gente desenhou dez centezinhos? Vamos lá? Vamos contar juntos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, olha só, a turma que a gente desenhou dez centezinhos e vocês também tem que desenhar dez centezinhos, tá combinado? E depois de desenhar os centezinhos, faz bem coloridinho, tá bom? Pintem a canoa, não esqueçam de colocar o nominho de vocês, tá bom? E um super beijo pra vocês, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau!